Lutando por melhorias no Sistema Único de Saúde, estudantes e professores se reuniram na Praça do Pax durante a manhã de hoje em um ato designado como Marcha do SUS. Luzia Bessa, enfermeira, afirmou que a manifestação tem o objetivo de assegurar os direitos da população. Olha, a Marcha em Defesa do SUS é uma marcha que está acontecendo em vários lugares do Brasil e nós aqui de Mossoró, hoje articulamos todas as entidades e todas as pessoas que defendem o SUS, que é o maior sistema de inclusão social que esse Brasil teve. E nós estamos aqui na rua para lutar e defender que não seja mexida na Constituição Federal, principalmente o artigo 198, que assegura o princípio da universalidade. Disso nós não abrimos mão. A gente faz um chamamento à população brasileira, à população do Estado e à população de Mossoró que venha para a rua defender o SUS, porque o SUS não é só dos pobres. Quem toma água mineral usa o SUS, porque quem fiscaliza água mineral é a vigilância. Então toda a população, seja rica ou seja pobre, ela usa o SUS. O professor da UERN, Neto Vale, destacou a importância da marcha e afirmou que o SUS vem sendo destruído. O SUS vem sendo, de certa forma, destruído. Por exemplo, agora mesmo a tentativa do governo que está aí interino, o governo golpista do Temer, por exemplo, desvincular recursos para a saúde, para a educação e para as políticas sociais, o salário mínimo e outras coisas a mais. E isso prejudica. Por quê? Porque você imagina, se os municípios alegam hoje, os estados, com certa razão, que têm dificuldade de bancar o SUS, porque é um sistema muito caro e tudo mais, falta financiamento, pensamos até em defender o imposto da CPMR para dar um reforço ao SUS. Então se o governo federal retira mais recursos do SUS, a situação vai piorar mais ainda. Então essa marcha tem esse significado, chamar a atenção da sociedade, a sua responsabilidade para defender o SUS. Por exemplo, nós precisamos de mais financiamento, democratizar esse recurso, a transparência, para que a gente possa ter certeza que está sendo bem aplicado. Então ela tem toda essa importância que essa marcha hoje coloca para a sociedade. Defender o SUS significa lutar por mais financiamento, aumentar a participação social, ter mais transparência, ter políticas sociais que reforçam o SUS, porque o SUS não é só o hospital, não é só o meio de base de saúde. O SUS é bom desemprego, oferta de emprego para a sociedade. O SUS significa casa moradia digna, significa saneamento, então significa um ambiente saudável, então tudo isso representa o SUS. Cíntia Simão, usuária do sistema único de saúde, ressaltou que o SUS tem muitas falhas, mas que é preciso lutar por ele. A gente quando luta pelo SUS, luta pela saúde, luta pela nossa vida com dignidade, com bem-estar. A gente sabe que o sistema de saúde realmente tem muitas falhas, mas isso não é motivo para quererem privatizá-lo. E dizer que o sistema de saúde só funcionaria se todos pudessem pagar, a gente sabe que não é verdade. Eu sou usuária do SUS, então utilizo o BS, utilizo o PA, tenho filho, utilizei o sistema de vacinação. Então quanto que a gente não iria pagar se isso fosse começar a ser privatizado? Então a gente não tem que lutar para começar a privatizar o SUS, a gente tem que lutar para que o SUS, do jeito que ele está, gratuito, universal, ele seja ampliado. E não para vendê-lo para empresas farmacêuticas, empresas de plano de saúde, que é o discurso que as elites fazem. O discurso de quem tem dinheiro, é a classe trabalhadora, que ganha um salário mínimo. Ela não vai ter dinheiro para ter acesso a esse sistema de saúde privatizado. Um ato de manifestação termina e outro começa. Amanhã, na Praça do Mercado, a partir das 8h30 da manhã, será realizado Nós por Todas. O objetivo é denunciar a violência contra as mulheres na cidade de Mossoró.